Cara, o cara lutou ali, hein? Fala, galera! Então vambora para mais uma corrida aí de Fórmula Indy aqui em Phoenix, circuito difícil. Eu acabei de sair da Nascar Truck e vim aqui para a Indy para fazer mais um vídeo para vocês. Não fiz uma volta boa, tá? Minha volta aqui era para ser 21.6, tá? Quem sabe até quase beirar um 21.5, mas eu dei uma erradinha, dei uma encostadinha na linha amarela, vocês vão ver, a pista é muito rápida. E aí eu perdi um pouquinho de tracionamento, tá bom. Se eu largar entre os 10, tá valendo? Eu acho que o que vai manter aí, o que vale é a experiência, você conseguir fazer 30 voltas aí no gás, mantendo o carro, não ter um estrago grande aí de pneu, tá? Então vambora, galera! Vamos torcer para a gente tentar largar bem, principalmente ficar na linha de dentro. A gente tem carro, a gente consegue passar essa galera aí do 21.7 e vambora, vamos para a pista. Fui! Então vambora, galera! Ainda conseguimos ficar em sexto ali. A volta, então, a princípio não foi tão ruim que eu me imaginava, só que a gente ficou para o lado de fora. E a pista, ela é danada, cara. Então eu acho que eu vou tentar fazer umas... sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Porque aqui atrás eu acho que o legal é manter um pouco a curva, tentar economizar um pouquinho. E aí quando começar a sobrar espaço, a gente começar a apertar um pouco, fazer um traçado um pouquinho mais defensivo no começo, bem que a gente está do lado de fora. Mas vamos tentar largar bem, galera! Vambora, torce aí, hein! 30 voltas, hein! Circuito difícil! Vocês vão ver a velocidade disso aqui! Você tem que ter um reflexo muito grande, galera! Muito grande! Depois que você sai daqui e entra na truck, parece que você está andando a pé, para você ter ideia. Muito bem feita a pista! Vambora, galera! O lugar do carro está dentro! Vambora, vambora, vambora! O carro está dentro! Vambora, vambora! Pulamos para a quarta, vambora! É essa linha amarela aqui que a gente tem que beirar para fazer um tempo bom, mas se encostar, rodou o carro. Pulamos para a quarta, rodou o carro. Nossa! Minha lente aqui deu problema! Vambora! O carro está chegando, hein! Pulamos para a quarta, rodou o carro. Pulamos para a quarta, rodou o carro. Pulamos para a quarta, rodou o carro. Porrada na frente galera, vamos mantendo aí, tem um carro mais rápido atrás, tem um amigo de A está lá, aparentemente está mais rápido. Você está em primeiro. Sim, eu tenho que encontrar ela em 2.30, ela provavelmente vai ficar bem. Ah, retardatário! Bom, essa foi fechada. Vai passar, velho. E está vindo o outro aqui. Stay high. There's a car on the low side. Clear. The next car is the leader. That apron bite done. The car stops up high, go low. Aí vai ficar difícil. Aí fica difícil. Vamos lá, velho, girar o carro. Clear outside. Clear outside. Podemos sair do vácuo, cara É que a gente consegue economizar pneu E aí sai no vácuo da minha velocidade Deixa eu fazer um teste aqui É bem pior É, se eu fizer uma linha um pouquinho mais defensiva Eu vou perder o vácuo, aí não vai ser legal Porque a gente pode torcer Para os caras baterem ali na frente, né Ó, encostou na linha Olha o que aconteceu com o cara, foi lá fora Então o cara sofrendo pressão é diferente Eu estou calmo, mas ele não É, e tirar um pouco mais Ó, é E tirar um pouco mais o pé nas entradas ali Vou tentar, acho que estou acelerando muito Ó, a gente está colando no primeiro Que ele está tomando vento na cara Tá todo mundo igual aqui Não, burro Ah, porra Ó, ó Vamos começar a ver, galera Aí que vem a experiência do piloto Vamos ver a ultrapassagem lá Ah, encostei na linha Tirei o pé total ali Está assistindo de camarote Aí vocês falam Rafa Bin, chega Estou tentando, galera Estou tentando Eu sou rápido numa volta rápida Mas eu não estou tendo constância em corrida Acontece Qualificação, qualificação Corrida, corrida Você pega um cara mais experiente Acabei de chegar, porra Você acha que eu vou sair o quê? Sentar na janelinha? Não, não é assim não Buraco aqui é mais embaixo Tenho muito o que aprender ainda Já falei para vocês Aqui é uma pegada diferente Basiu Vamos ver Vamos ver Eu estou aqui de camarote Estamos bem na frente Os caras aí atrás estão longe O terceiro está garantido A princípio Se eu não fizer cagada Para mim o terceiro está ótimo Está ótimo Está ótimo Depois da primeira corrida Ah, fiquei olhando para frente A minha visão está lá Lá na frente Aí eu errei um pouquinho aqui Passou lá Olha lá Olha a cagada A cagada Vamos ver Cara Eu podia ter passado Mas vamos ser honestos Com o cara aí Que eu gostaria Que fizesse isso comigo Mas o cara Acho que deu uma boa ferrada No carro dele Faltam 10 voltas Camarada ali Rodou Estou tirando bastante O pé aqui Só dando aquela Encolumizadinha legal Daqui a pouco A gente começa o ataque Vamos esperar passar Esses retardatários aí O cara foi lá fora Errou Ó, aqui que Aqui o cara Começa a sentir Que Que perdeu o pneu É bem ali Naquela curva Se o cara Não infartar Hoje, galera Esse cara Da frente O que ele está Sofrendo de pressão E agora Um vermelhinho Ali Vambora Agora dá pra gente Atacar Em 7 voltas Hein Tome O carro está no alto, vai alto O carro está dentro Ainda lá, mantém a linha Continua alto Cara, o cara abusou ali hein O carro está no alto O carro está no alto Você tem 5 minutos para ir Esse cara manja, ele está fazendo uma linha bem legal Ele começa mais fraco, mas ele defende a interna o tempo todo Show de bola Dando aula para a gente de defesa aí galera Aquele carro da frente pode ajudar a gente hein Ou atrapalhar de vez Só que isso aqui não é drive atar né galera Vamos respeitar o adversário Vamos se conter com o que a gente tem tá Não é para dar show isso aqui Eu estou mostrando minha diversão para vocês tá E olha, eu também já não estou com os melhores dos pneus também O cara começou a andar hein Faltam duas voltas Vamos tentar forçar um pouquinho nessa só Vamos ver se vai É, não, tá, tá Agora ele saiu do meu vácuo Eu saí do vácuo dele e começou a andar Tá, tá igual cara Última volta galera Tô fazendo o possível aqui mas não tá Não tá dando Tá ótimo galera Show de bola Segundão porra Tá bom demais cara Tá bom demais, deixa o cara mereceu Tá bom É isso que vale ó É isso que vale ó É isso que vale tá É isso que vale É arrepiante cara Sério Sério de arrepiar entendeu A gente ser honesto E saber dividir também Saber a hora de ganhar Mas saber também a hora de ficar quieto entendeu E deixar o cara lá Vamos jogar um zerinho aqui galera Vamos Show galera Show show Gostou do vídeo? Deixa o like Comenta Depois daquele primeiro incidente cara Porra Segunda aqui Vocês viram como é difícil Tô muito feliz cara Muito obrigado Deixa o like Compartilhe Escreve aqui embaixo Dê as dicas necessárias Rafa B vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus E fui